A gente fala da Petrobras, a gente fala de uma empresa gigante, enorme, na sua dispersão geográfica. Administrar todo esse contexto, receber toda essa documentação, conseguir centralizar tudo isso num processo único de pagamento, é muito complexo. É inviável a gente não ter uma ferramenta que possa gerir, justamente, simplificar esse processo de gestão de despesas. Um dos principais benefícios que o SAP Concur poderia proporcionar para uma empresa do porte da Petrobras é a criação de uma plataforma única e integrada para a gestão das despesas. O projeto do SAP Concur na Petrobras faz parte de um grande programa, que é uma grande máquina de transformação digital que a Petrobras denominou como transformar. Então, somente essa transformação e a decisão por inovar utilizando tecnologias da SAP já reforçam bastante essa parceria e também uma confiança de que a SAP está entregando os melhores recursos, as melhores ferramentas para que a Petrobras consiga atingir esse nível tecnológico que ela busca. Então, quando a empresa se calça, isso acaba trazendo muito mais confiabilidade, não só para o cliente final, mas para a companhia comum. É você otimizar os processos existentes hoje, ou seja, tudo aquilo que a gente faz no YouTube a gente vai continuar fazendo ainda melhor, e preparar a companhia para o próximo passo, que é justamente esse momento de expansão. Quando a gente trabalha junto, a gente ganha muito mais força para fazer do mundo um lugar diferente. A SAP Concur, junto com a Petrobras hoje, acabou de firmar o maior projeto que a gente teve na América Latina. A implantação ser realizada pela própria SAP traz um conforto para o negócio. Por quê? Porque a gente está falando com quem, de fato, entende ali a solução na sua essência. E enxergar na SAP Concur muita aderência aos nossos negócios, aderência a uma visão de mercado, de como as empresas estão fazendo ali a sua gestão de despesas, e nada melhor do que consolidar aí a parceria com a SAP. A SAP Concur foi uma ótima solução. Como responsável pela SAP Concur na América Latina, eu não poderia estar mais honrada em ter a Petrobras como cliente. E mais honrada ainda em ser uma das primeiras soluções a serem implementadas dentro desse lindo projeto, que é o Projeto Transformar.